Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês. A gente está trazendo mais um aquário exclusivo, Masterfish. Se você ainda não tem um aquário e quer trocar seu aquário, entre em contato aí com a WhatsApp que vai estar aparecendo pra vocês adquirir um belo aquário, um belo projeto feito pela nossa equipe profissionalizada em fazer aquário e somos específicos nisso galera. Eu vou mostrar um pouco desse aquário aí pra vocês. Esse aquário aqui é do nosso amigo Rodrigo lá de Belo Horizonte. Vai dar uma boa viagem esse aquário. É um aquário pra água salgada. É um aquário de 275 litros. Ele tem um metro de comprimento, 50 de largura por 55 de altura. Um Samp traseiro. A captação dupla desenvolvida pela gente aqui da Masterfish. Olha que top. Esse aquário foi feito em todo o vidro 10 milímetros com a frente em extra clear. Aqui as laterais ele pediu pra gente, que acho que vai ficar nas paredes laterais desse aquário. Então ele pediu pra gente colocar o vinil pra ele. Então ficou as duas laterais fechada também. Então o display dele só vai ser a frente. Vai ficar bem bacana. Todos os vidros lapidados, travas lapidadas. Esse travamento é o travamento duplo que a gente faz com acabamento em 45 graus. Pra dar aquele charme. Aqui o Samp dele, ele pediu algumas coisas pra gente. É um pouco diferente, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. A gente fez a decantação aqui, que é o padrão nosso. O perlon pra colocar mídia ou alguma outra coisa que ele queira colocar. Ele pediu com três divisórias. Então a gente colocou três divisórias. Uma em cima pro perlão ficar fora da água. A do meio e lá embaixo. Aqui a gente colocou o espaço pro skimmer. Como vocês podem ver, esse aqui não tem o quebra bolha. Por quê? Porque ele tem mais divisão. Então essas divisões é que vai fazer essa quebra de bolha aqui. Então o skimmer dele vai ficar aqui. Aqui tem outra gradinha. Ele ainda não sabe se ele vai trabalhar com K1. Então a gente já deixou separado uma gradinha aqui. Se ele for trabalhar com K1, lá embaixo tem um pente pra K1 não passar pra bomba. E aqui o compartimento da bomba. Como vocês podem ver, aqui não tem a caixinha de reposição. Porque ele vai trabalhar com uma caixinha externa. Então a bolha vai ficar aqui mantendo o nível do aquário. Vai ficar uma filtragem top. E um aquário muito silencioso por sinal. Se você tá vendo esse vídeo aqui e gostou desse aquário e não é inscrito, se inscreve no nosso canal e deixa aquele like. Também segue a gente lá no Instagram. E outra coisa galera. Em setembro vai ter a Riff Day. A gente vai estar expondo lá. Então vai acompanhando a gente aí que a gente sempre vai trazer novidades. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um projeto top aí. Espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!